Abre minha visão De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha pressa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Quer ir pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando o feno tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais um amigo A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor está rasas Mas volta pra casa Abre minha visão Abre minha visão O jeito que eu amo Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha pressa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora E não vai embora Sim, não sou mais um amigo A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Esta canção é muito mais que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma Do que me vem de forma Sinto ao calvelosa Te amo Te amo E eternamente Te amo Se me faltarem Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo E a solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Teu colo Quando te vi Eu vejo que estava certo De que me sentiria descoberto De que me sentiria descoberto A minha pele A minha pele Vai descoberto Aos poucos Me abris ao peito Quando me acumulas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Pensando o credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto Indigo a ventania Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda 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 Porque eu conheço Esse sorriso Meio sem juízo Uma vez Uma vez Esse sorriso Me abri o paraíso Yolanda 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 Eu não te esqueço Eu estou Eu estou apaixonado Yolanda Yolanda Para que as pessoas Pensem Pensem Eu estou seguro Yolanda Você não te esqueço Yolanda 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 O seu nome Eu escrevi Na areia A onda do mar Apagou E em cada cor do sol A saudade A saudade cedeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Por você eu tenho feito E faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre Do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você que tem que resolver Acho que a raça Quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no teu canto Em silêncio Você busca o meu olhar Que me fala Sem palavras Que me ama Tudo bem Tá tudo certo De repente você põe a mão Por dentro E arranca o mal Pela raiz Você sabe Como me fazer Feliz Na reunião Na reunião Alma gêmea Bate coração Nas metades da laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo De vontade De você Tô morrendo De vontade De você Quantas vezes no teu canto Em silêncio Você busca o meu olhar E me fala Sem palavras Que me ama Tudo bem Tá tudo certo De repente Você põe a mão Por dentro E arranca o mal Pela raiz Você sabe Como me fazer Feliz Carna e unha Alma gêmea Bate coração As metades da laranja As metades da laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo Tom morrendo Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Bate coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você É oito doceclados ao vivo E é com prazer que eu convido a minha amiga minha Pra participar dessa canção Essa bela canção aqui comigo Vamos lá, minha Prazer todo meu, Wilton Participar mais uma vez do seu trabalho Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar, te encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo som que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar, te encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ser O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Mas se conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Mas se conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar E deixar E deixar E deixar Faz de conta que ainda é cedo E deixar E deixar Falar a voz do coração E deixar E deixar E deixar Falar a voz do coração E deixar E deixar Falar a voz do coração Falar a voz do coração E deixar E deixar E deixar E deixar E deixar Falar a voz do coração E deixar Falar Falar E deixar Falar E deixar Falar Falar No Só E baix Falar Coz Falar Entonna Mântica Não digo que eu não me surpreendi Antes que eu visse, você visse e eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te poupar Eu fui agora em mim dois olhos um dia E a vida que ardia sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te poupar Eu fui agora em mim dois olhos um dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não Você é assim Sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Vejo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Da nossa velha infância Seus olhos Seus olhos meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem um caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Eu já conheci Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Da nossa velha infância Seus olhos meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem um caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não me vejo Penso em você Vejo aparecer Até quando me vejo Gosto de você Gosto de ficar com você Meu sorriso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor Na 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 O céu de novo, uma estrela Soltando a luz que reluz teu olhar Parando o tempo, um sonho perdido E a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento Eu fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheira uma flor de cravo e canela Eu fico curtindo na minha janela Eu compro suave de hortelã Brilha no céu de novo, uma estrela Soltando a luz que reluz teu olhar Brilha no tempo, um sonho perdido E a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheira uma flor de cravo e canela Eu fico curtindo na minha janela Meu corpo suave de hortelã Solta o meu grito, seu nome ao vento Eu fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheira uma flor de cravo e canela Eu fico curtindo na minha janela Meu corpo suave de hortelã 9967-3307 83 é Paraíba Cinema Show Eu sou o Pinheiro Ao vivo Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Isso não sei mais mudar Amar você Segredo do meu coração Amar você É toda a minha ilusão Eu te amo Faz parte de mim te adorar Tanto mais um tempo Eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobri na luz da lua teu olhar Me pegou no teu abraço, enfim É assim que eu sei gostar O que fazer de mim se você não voltar? Amar você, o sonho que guardei pra mim Amar você, a vida foi quem quis assim Eu te amo, isso não sei mais mudar Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz da lua teu olhar Me pegou no teu abraço, enfim É assim que eu sei gostar O que fazer de mim se você não voltar? Amar você, o sonho que guardei pra mim Amar você, a vida foi quem quis assim Eu te amo, isso não sei mais mudar Eu te amo, faz parte de mim te adorar Eu te amo, isso não sei mais mudar Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lidar E toda vez que você me beijar A minha vida quero nem pegar Em cada beijo Certo ficarei E você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou me entregar O que há de bom vou me entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mostrar Mas quando eu De perto te olhar Não sei se vou poder falar Amor Eu te amo, não sei se não Tenta me esquecer De perto te olhar De perto te olhar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder Mostrar Mas quando eu De perto te olhar Não sei se eu vou poder falar Estou guardando o que há de bom Em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom Em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom Em mim Estou guardando o que há de bom Em mim Vou Aplausos O, o, mando ao cair 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 Aplausos A gente sentado ali, na grama do aterro, sob o sol Observando hipócritas, disfarçados, andando ao redor Amigos presos, amigos sumindo assim Ah, nunca mais As recordações, retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás Não, não sores mais Não, não sores mais Não, não sores mais Não, não sores mais Bem que me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro, sob o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés de manhã E sair no chão Eu sei A garra de viver Mas se Deus quiser Tudo, 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 tudo vai dar pé Não, não sores mais Não, não sores mais Não, não sores mais Menina, não sores mais Menina, não sores mais Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Deixe que eu decida A minha vida A minha vida Não preciso que Me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Meu coração Sonho, escrevo em letras grandes De novo De novo Pelos muros do país John O tempo Andou mexendo Com a gente Sim John Eu não esqueço A felicidade é um arma quente Quente Eu não esqueço A felicidade é um arma quente Andy 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 Yeah Saia do meu caminho, eu prefiro andar Só se viu, deixe que eu decida a minha vida A minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Meu coração Sobe a luz do teu cigarro na cama Teu rosto ruge, teu batom me diz John O tempo Andou mexendo com a gente sim John Eu não esqueço A felicidade é um arma quente John Eu não esqueço A felicidade é um arma quente Em ti É um arma quente 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 Eu não month quente É um arma quente Entre as flores Ame Na E reinau Na E reinau Ame Ame Ma bene di più Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e o viju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e o viju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A bela e o viju A bela e o viju era a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue A bela e o viju azul viajava Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A bela e o viju Quero oferecer essa música a todos meus conterrâneos Aqui da cidade de Picuí Que agreditaram pelo meu trabalho Obrigado pela força Obrigado pelo carinho Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e o viju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A bela e o viju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e o viju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A bela e o viju 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 era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue Mas bela e o viju Azul viajava Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A bela e o viju A bela e o viju E essa com certeza eu não poderia deixar de fora Na sequência desse mais novo CD A todos vocês Oito Pinheiro ao vivo Volume 3 Quando você diz que não quer O coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Olha o coração chora de dúvidas Que existe alguém com você Ganhando seus abraços e os seus beijos Quem ama quem está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem Não faz bem pro meu coração E tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me seduziu O coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Não faz bem pro meu coração E já se entregou por inteiro Não faz bem pro meu coração Não faz bem pro meu coração E já se entregou por inteiro E do momento de amor E do momento de amor Que no pensamento ficou Será que nenhum momento sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu 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 Obrigado por assistir